Meu coração, bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez, o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente tudo o que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder O amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz Oh my lord, I'm down Anymore Ainda não tem pra onde você vai Ainda não tem pra onde você vai Tá? Tá?